Foi deflagrada na manhã dessa segunda-feira a segunda fase da Operação Sanctus na cidade de Santa Rita de Minas. Pois é, um rapaz de 24 anos, indiciado como mandante do homicídio que vitimou Edson Santos de Souza, de 70 anos, foi preso. A ação criminosa foi registrada no mês de junho e o Ivan Duarte está chegando com detalhes da Operação Sanctus para abrir o balanço geral falando de Santa Rita de Minas. Claro, você está aqui em Valadares. Bom dia, Ivan. Informação, por favor. Oi, Nico. Bom dia para você. Boa semana para todo mundo que está com a gente aqui pelo Balanço Geral. Essa segunda fase da Operação Sanctus que aconteceu hoje cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 24 anos de idade. As investigações apontam que este rapaz é o mandante de um crime de homicídio que foi executado por outros dois homens em junho deste ano. Tudo foi flagrado pelo circuito interno de segurança do local onde aconteceu. E foi da seguinte forma, Nicomedes. A polícia civil está tratando o crime como um caso de pistolagem, que é quando um mandante contrata alguém para executar a vítima mediante o pagamento de dinheiro. Neste caso, nós estamos falando do senhor Edson Santos Souza, um homem de 70 anos de idade. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça no dia 11 de junho de 2023, no centro da cidade de Santa Rita de Minas. As imagens mostram que dois homens chegaram em uma motocicleta e fizeram a execução. Um deles desceu e atirou na cabeça da vítima. A primeira fase da Operação Santos foi cumprida no dia 4 de agosto deste ano e um dos homens suspeitos de ser executor foi preso. Hoje, nesta segunda fase, o mandante é que foi preso. E de acordo com o delegado que conduz as investigações, o Sávio Moraes, ele confessou, o autor confessou, né, ter sido realmente o mandante. O Sávio, inclusive, Nicomédi, está aqui com a gente no Balanço Geral e vai passar um panorama sobre como está a investigação até o momento. Vamos acompanhar. Ficou provado no inquérito que o crime realmente foi um crime a manda, um tipo de crime de pistolagem, em que esse homem que já foi indiciado pelo crime, né, então vou tratar como indiciado, esse indiciado de 24 anos que foi preso hoje na cidade de Santa Rita de Minas, ficou comprovado que ele pagou a quantia de 5 mil reais para que dois executores cometessem esse crime, tá? A motivação do crime seria uma desavença quanto à dívida de empréstimo, certo? Envolveu um carro da vítima, um financiamento desse carro e esse mandante do crime teria financiado o carro em seu nome, resgatado o dinheiro e não repassado a parte que era devida à vítima. A partir de então, ele resolveu dar cabo à vida da vítima por causa desse valor que ele não repassou para a vítima. A vítima e o mandante do crime, eles acordaram em financiar esse veículo que foi financiado no nome da empresa desse mandante. O mandante iria até o banco retirar esse dinheiro e repassar o valor da vítima e ficar com o valor que era devido. Contudo, ele ficou com todo o valor do carro e não repassou para a vítima. E a partir daí, a vítima mandava mensagens de WhatsApp, pedindo valor, cobrando, mas sem ameaça. Até que, em certo ponto, o mandante bloqueou o telefone da vítima e então resolveu dar cabo à vida dela. Tá aí, portanto, você acabou de ouvir o delegado de Polícia Civil, Sávio Moraes, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Nico, este rapaz de 24 anos indiciado hoje não possuía passagens pela polícia. Então, para finalizar essa informação e recapitular, o que a gente tem até o momento? Um dos homens apontado como executor preso no dia 4 de agosto. Este homem, que confessou ser o mandante, você ouviu aí na fala do delegado, também preso hoje. As investigações continuam na tentativa de encontrar este segundo suspeito. A motivação, ficou claro aí, segundo o delegado, é uma dívida que o mandante tinha com a vítima a respeito de um carro financiado. Só para concluir, Nico Mendes, a operação foi batizada como Sanctus, expressão que em latim significa santo e era o apelido da vítima, o senhor Edson Santos de Souza, de 70 anos, que morreu neste crime de homicídio. A investigação, então, continua na tentativa de encontrar esta outra pessoa apontada como participante. Eu volto com você, Nico. É, cada fase da operação vai ensejando novos desdobramentos, novas diligências até chegar à culpabilidade de todos os autores. Obrigado, Ivan, pela informação.